Ai caramba, que loucura Escolhi o contato da cremosa Mas trombei ela aqui no baile Sussurro que quer ir pra treta Falou pra dar um alô no zap Sorte que eu guardei na cabeça O final era meia nove E ela gostava de fazer Ela gostava de fazer Bota o dedo pro ar Tropa que vai brocar Raja a dona sem parar Ai ai Bota o dedo pro ar Tropa que vai brocar Raja a dona sem parar Ai ai Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Escolhi o contato da cremosa Mas trombei ela aqui no baile Sussurro que quer ir pra treta Falou pra dar um alô no zap Sorte que eu guardei na cabeça O final era meia nove E ela gostava de fazer Ela gostava de fazer Bota, 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 bota o dedo pro ar Tropa que vai brocar Raja a dona sem parar Ai ai Bota o dedo pro ar Tropa que vai brocar Raja a dona sem parar Ai ai Bota, 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 bota